Você já se pegou em alguma situação, fez um ritual, porque disseram pra você Olha, se você não fizer isso, a sua filha pode ter uma vida curta Olha, se você não fizer isso, a sua mãe, por alguma atitude dela no passado, pode sofrer um ataque E vira a partir desse mundo mais cedo Ou olha, se você não fizer isso, a sua vida não vai andar Olha, se você não fizer o trabalho tal, você não vai ter sorte no amor A sua vida vai estar acabada Você já foi pego pelo medo dessa forma? Você é bem sincera com vocês, eu também já fui Por um momento de fraqueza, de não buscar dentro do meu sagrado Dentro da força que eu tenho de shri pombagira, já me peguei nesse medo De ir a ponto de ficar angustiada, chorar, como mãe Falando assim, nossa, minha filha E no momento de fraqueza, me pegar ali, tipo angustiada com algo que não existe Com algo que ninguém tem poder Ninguém tem poder sobre a vida Ninguém tem poder de dizer quando iremos partir Ou um familiar nosso vai partir Ninguém tem o direito de dizer que a sua vida está fechada Que os seus caminhos estão fechados Ou que você não vai ter sorte no amor ou em qualquer área da sua vida Sabe o que é? Como que essas pessoas têm poder quando nós damos a ela No nosso medo Quando os meus guardiões me acordaram nisso e falaram assim Onde já se viu você olhar para uma situação dessa Com tanto entendimento E ainda ser pega pelo medo E naquele momento eu falei Caraca, realmente Olha quanto conhecimento eu já tenho E naquele momento eu fraquejei com medo Então guarda para vocês, gente O ensinamento dos nossos exus Das nossas pombagiras da nossa casa Que são entidades muito sérias Não entregue o poder na mão de ninguém Não abaixe a sua cabeça pelo medo O poder da sua vida está na sua mão Ninguém tem esse poder Sabe o que nos paralisa? O medo Isso é o que nos paralisa E é com esse medo Que muitas pessoas manipulam as coisas E colocam medo na gente Sendo que a gente fica com a gente É a liberdade É caminhar para a frente São coisas boas É te levantar É te empoderar Contra esse sistema hipócrita É aqui que eles estão Eles estão aqui Para que a gente busque Essa força deles, tá bom? Então não abaixe a cabeça para ninguém Não que ninguém tem o poder De paralisar a sua vida Somente você mesmo, tá bom? Claro, eixo! Se você gostou Inscreva-se no nosso canal Curte para que o YouTube Entregue para mais pessoas Que queiram se libertar Dessas prisões da religião E dúvidas que vocês tiverem Gente, perguntas Deixem aí nos comentários Que a gente vai ter o prazer De responder todos vocês Exatamente Salve o clã Salve o clã Salve a espiritualidade livre Axé Axé Sép